O que eu tenho pra te contar nesse vídeo hoje pode literalmente mudar a história do seu Instagram. Isso se você prestar muita atenção e aplicar as coisas que eu tô te ensinando aqui nesse vídeo. Vambora! Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vou te contar exatamente o que você precisa fazer no seu Instagram pra você começar a ver resultados. Hoje eu tenho um perfil relativamente grande no Instagram. A gente tem mais de 150 mil seguidores lá no meu perfil, no arroba Meugê Bonito. Se você ainda não me seguiu, vai lá me seguir. Mas se eu tivesse começando hoje ou se eu tivesse aí um perfil pequeno com menos de 5 mil seguidores, por exemplo, eu faria exatamente isso. Inclusive, eu até faço essas coisas no meu Instagram, mas não com tanto compromisso. Porque, na verdade, as coisas que eu vou te contar hoje eu já faço há tanto tempo no meu Instagram que já se tornou uma coisa habitual, sabe? Eu faço sem nem perceber essas estratégias. Já faz parte aí da minha rotina de criação de conteúdo. Então, começa a aplicar essas coisas que eu vou te falar hoje pra você começar a ver a mudança acontecer no seu conteúdo também. A primeira coisa, e sei lá, é uma das mais importantes, é você parar de ser um qualquer. Para de ser um qualquer. Para. Para de postar o que tá todo mundo postando, fica ali rodando a tela do Reels e olhando as coisas que as pessoas do seu nicho estão fazendo pra você fazer igual. Esse negócio de postar qualquer diquinha meia boca, gente, isso não funciona mais. Existe muita gente postando no Instagram hoje em dia, né, em relação ao ano passado, por exemplo. Tem mais de não sei quantas mil pessoas a mais aí fazendo conteúdos e conteúdos bons no Instagram pra competir o tempo de tela com você. Então, assim, se você não se empenhar, se você não se dedicar em fazer um conteúdo realmente bom, vai dar ruim pra tu. Então, começa a se dedicar mais, começa realmente a pesquisar qual que é a dor da sua audiência, o que as pessoas realmente querem ver. Esse negócio de, ai, cinco passos pra tal coisa, cinco dicas pra tal coisa. Essas diquinhas meia bocas que você foi ali no Google, copiou e colou no seu Instagram, não funciona mais. De verdade. Para de ser qualquer um. Para de ser doida! A segunda coisa que eu fiz, né, e que fez muito sentido, é ter um nicho e um subnicho também. Você vê que eu falo muito aqui no meu canal sobre nicho, né, porque nicho é o começo de tudo. Então, você ter ali um nicho é o ideal pra você atrair as pessoas certas no seu Instagram, né. Por exemplo, ah, eu falo sobre cabelo, eu falo sobre livros, eu falo sobre psicologia. Você acaba atraindo o grupo de pessoas que gostam daquele assunto que você posta, entendeu? Agora, quando você subnicha, por exemplo, eu falo sobre psicologia relacionado à ansiedade. Então, eu foco ali em falar sobre como resolver o problema da ansiedade. Ou, ah, eu falo sobre cabelo, mas sobre cabelo cacheado. Eu não falo sobre cabelo... Então, você especifica ainda mais o seu nicho, que já é uma parada específica, né. O meu caso é Reels, né, eu especifiquei meu conteúdo totalmente focado em Reels. Eu falo sobre dicas no Instagram, eu sei muito sobre Instagram, algoritmo, engajamento. Mas o meu foco ali no meu conteúdo é te ensinar sobre Reels. Eu escolho isso porque o Reels é a principal ferramenta de entrega no Instagram, né. Eu falo que tudo começa no Reels porque é onde as pessoas começam a te encontrar hoje em dia, né. É a melhor forma que você tem pra crescer um perfil no Instagram. Então, eu subnichei o meu perfil pra Reels, né, o meu foco ali é Reels. E isso fez toda a diferença desde o ano passado, quando eu comecei a subnichar o meu conteúdo. Eu vim ganhando cada vez mais seguidores, os meus conteúdos vêm fazendo cada vez mais sentido, cada vez mais sucesso e as coisas foram acontecendo pro meu Instagram. É isso que eu recomendo que você faça no seu perfil também. Subnicha, né, você fala sobre livros, mas você foca no romance. Ou você foca em técnicas de leitura. Ou você fala sobre procrastinação, sabe? Você tem uma coisa ali específica no seu conteúdo. E não amplamente falar sobre psicologia. Ou aí ali amplamente falar sobre, sei lá, qual que é o teu nicho. Enfim, comenta aqui pra mim o seu nicho, inclusive. Eu gosto de dar exemplos mais práticos aqui, né, nos vídeos do canal. Pra que faça cada vez mais sentido pra você. Então, se você consome com os conteúdos do meu YouTube, se você aprende aqui comigo toda semana, se isso já é um hábito na sua vida, comenta aqui pra mim o seu nicho, porque eu consigo trazer exemplos mais práticos das próximas vezes que eu gravar. E aproveita que você vai deixar um comentário, já me conta também qual que é o seu problema, qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua dúvida, o que que falta pra você crescer no Instagram, que provavelmente a tua resposta pode virar um vídeo aqui no meu YouTube também, tá? Eu tô sempre de olho nos comentários, porque as dúvidas de vocês, se eu não responder aqui no chat, eu faço um vídeo, porque aí eu não ajudo só a você, eu ajudo a um monte de gente que também consome o meu canal. Ah, e se inscreve também, né? Tô quase nos 100 mil inscritos, quase, falta muito pouco. E deixa o like também, porque o like me ajuda muito. Tô aqui te ajudando, você retribui me deixando o like. E aí, a gente tá falando aqui sobre Reels, né? A próxima estratégia perfeita que você tem que fazer no seu perfil, isso é obrigação hoje em dia, é postar Reels, cara. Eu, vai, eu julgo dizer aí, que é praticamente impossível você crescer no Instagram hoje em dia de uma forma escalável aí, sem postar Reels, né? A menos que você faça muito tráfego pago, né? Ou seja, você coloque seu suado dinheiro ali pro Instagram entregar seus conteúdos, mas mesmo assim, você tem que estar postando seus carrosséis, seus stories, etc. O que eu, sinceramente, acho burrice, porque o poder do Reels do Instagram hoje em dia é muito eficaz, é muito poderoso você saber postar Reels estratégicos pra fazer o algoritmo entregar seus conteúdos, né? E fazer pessoas novas conhecerem seu perfil, chegarem até o seu Instagram, é muito melhor. Então, se eu soubesse disso, sei lá, dois anos atrás, né? Quando o Reels ainda era o Senas ali, né? Eu teria crescido muito mais rápido. Eu só fui começar a fazer Reels de verdade em, sei lá, fevereiro do ano passado, e aí foi quando o meu Instagram deu um boom, né? Eu saí de 10 mil, sei lá, 7 mil menos, 7 mil seguidores pra mais de 150 mil hoje em dia em menos de um ano, né? Fui muito rápido que o meu crescimento aconteceu por causa dos Reels estratégicos, né? Inclusive, é por isso que eu fiz o meu treinamento, né? O MMRV, o Método Meu Reels Viral, onde lá eu te ensino todas as técnicas, de todas as partes, de tudo dentro do seu Instagram pra você viralizar no Reels e conseguir os seguidores certos, engajados, né? Somos mais de mil alunos aí já ajudados dentro do grupo de suporte, inclusive, onde eu tô ali diariamente te respondendo, te ajudando, analisando seus conteúdos. Então, MMRV é um curso completíssimo. E eu criei ele por isso, né? Porque foi o Reels que me ensinou, que me ajudou a crescer, que fez com que o meu perfil crescesse. Eu precisava passar esse conhecimento pra frente. É por isso que o Método Meu Reels Viral existe. Próxima etapa aí pra você crescer de verdade o seu perfil no Instagram, mesmo que você tenha pouco engajamento, mesmo que você ainda seja um perfil pequeno, é você definir o seu tipo de comunicação, tá? Isso, inclusive, já me leva à dica 1, né? Já me retorna ali à dica 1, que foi o que eu te contei, sobre ser diferente, sobre criar conteúdo diferente, sobre parar de fazer mais do mesmo, a sua comunicação, ela diz muito sobre isso. É muito importante que você tenha a sua forma de se conectar, a sua forma de se comunicar também, né? Então, as suas cores que você escolher pro seu Instagram, elas comunicam. Os elementos que você usa no seu Instagram, eles comunicam. Os emojis que você usa ali repetidamente, eles também comunicam. A sua biografia, a foto de perfil, o jeito que você fala ali com as pessoas, né? Então, por exemplo, o meu Instagram, e aqui no YouTube também, inclusive, tudo que eu faço aqui de conteúdo, eu uso as cores verde e rosa. Pra tudo. Por quê? Porque foi assim que eu defini a minha comunicação. Então, você vê, meu cenário aqui, ele é verde e rosa. Os posts do YouTube são verde e rosa. Os posts no Instagram são verde e rosa. Os stories que eu posto lá no Instagram, legendas, verde e rosa. Minha roupa sempre tem. É porque tá frio em São Paulo, então eu tô de casaquinho. Mas minhas roupas, você pode perceber lá no Instagram, os rios. E aqui no YouTube também, eu tô sempre vestindo verde e rosa. Não é à toa. Tudo isso é pensado. Porque a comunicação, ela faz parte disso. As cores fazem parte da sua comunicação. Então, se você puder definir isso desde o início, desde o princípio, vai fazer toda a diferença pra você. As pessoas que encontrarem seu Instagram, né? Que encontrarem seu perfil por causa do rios, vão perceber que você se porta como profissional, que você tem ali um perfil pronto, um perfil preparado pra receber essa galera que vai chegar e eles vão sentir vontade de te seguir. Se você tiver um perfil que faz conteúdo de qualquer jeito, que se veste de qualquer jeito, que se apresenta, né? Porque o seu cenário faz parte da sua apresentação. De qualquer jeito, não vai surtir tanto efeito quanto se você tivesse o Instagram preparado pra receber a galera. E por último, e talvez o mais importante, né? Dessa brincadeira aqui, é você postar todo dia. Sim, é importante demais você postar todo dia. Nunca deixem isso de lado. É isso. Um beijo da Anitta. Eu não digo nem no feed, porque no feed eu me coloco no lugar das pessoas que não podem e até consigo compreender, né? Eu consigo postar todos os dias no feed, porque eu vivo só do meu Instagram, eu vivo da internet, né? Meu ganha-pão é a internet. Então, eu não tenho um segundo trabalho, eu não tenho um filho pequeno, eu não tenho grandes responsabilidades, além do meu trabalho na internet. Então, eu consigo postar todos os dias. Pra mim, isso é uma realidade totalmente alcançável. Mas eu sei que muita gente aqui que me segue não consegue, porque tem filho pequeno, porque trabalha fora, porque o chefe não deixa usar o telefone, porque passa muito tempo no trânsito, ali no ônibus e tal, e é ruim, né, de pegar o telefone. Eu entendo. Porém, saiba que se você posta todos os dias, é muito mais fácil e rápido de você crescer. Falo muito isso lá no meu Instagram. Quanto mais você posta, mais você cresce. Isso é inevitável, tá? Se alguém já te falou que você não precisa postar todo dia pra crescer, você foi enganado. Mentira, mentira. Isso até pode acontecer, se você tiver um bom tráfego pago por trás do teu conteúdo orgânico, né? Talvez isso até possa ser uma realidade possível. Mas sem tráfego, e sem um conteúdo orgânico bom ali, que segure as pessoas, é difícil você crescer rápido, né, com um crescimento expressivo, assim, em poucos meses, se você não posta todos os dias. Tem muita gente fazendo conteúdo no Instagram. Tem muita gente competindo ali o tempo de tela com você. Então, se o teu propósito é esse, é fazer parte ali da comunidade do Instagram e conseguir ali uma base de seguidores que gostam do que você posta, postar todos os dias é muito importante, sim. E aí, se você não consegue fazer isso no feed por enquanto, eu te recomendo você ter um bom planejamento pra isso. Tipo assim, tirar um dia da sua semana, sei lá, o domingo, pra planejar tudo. Inclusive, lá no meu curso de Reels, no módulo 5, se não me engano, tem uma aula de planejamento que eu te ensinaria em duas horas, né, a aula tem meia hora, mais ou menos, mas se você tirar duas horinhas do seu domingo, por exemplo, né, um dia tranquilo pra você, você consegue matar a semana inteira de posts. Você só precisa de duas horas, de um dia da semana, pra você criar os posts da semana inteira. Então, ali eu te ensino a parte de pesquisa, roteiro, gravação, edição e programar, né. Então, basta você querer postar todos os dias pra isso acontecer, tá? Mas se você não consegue lhe dar conta de postar todos os dias no seu feed, pelo menos tente compensar isso nos stories. Estar presente ali nos stories todos os dias faz muita diferença quando você tá nesse processo de criar uma construção de uma comunidade no seu Instagram. Já me conta aqui nos comentários se ficou dúvida, quero muito saber. Deixa o like pra mim e eu te vejo nos próximos vídeos. E aí